Estamos revendo as regras de compensação da energia gerada pelos consumidores na micro e mini geração distribuída. Fique atento e participe! Olá, eu sou Rodrigo Limpe, um dos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós somos Lívia Rage, Daniel Vieira e Dijani Mello, especialistas em regulação da ANEL. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a audiência pública de revisão da Resolução Normativa nº 482 de 2012, que trata da micro e mini geração distribuída. Se você quer colaborar, é só assistir a esse vídeo e procurar pela audiência pública nº 1 de 2019 no portal da ANEL, no link na sua tela. Para explicar o assunto da audiência pública, precisamos contar um pouco da história da micro e da mini geração distribuída no Brasil, que existe desde a publicação da Resolução Normativa 482 de 2012. De acordo com essa norma, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada. Ele pode, inclusive, fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Há ainda a possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em outras unidades previamente cadastradas dentro da mesma área de concessão e caracterizada como autoconsumo remoto, geração compartilhada ou integrante de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, os condomínios, em local diferente do ponto de consumo. O objetivo do regulamento foi reduzir as barreiras para o avanço da micro e mini geração distribuída, para que esse tipo de geração de pequeno porte se tornasse viável. E a resposta que temos encontrado é muito positiva. Já superamos 46.500 unidades geradoras, com mais de 143 novas conexões por dia. O crescimento em energia disponível também surpreende. Em cinco anos e meio, os consumidores instalaram, de modo voluntário, uma potência acumulada de 571 megawatts. Isso representa metade da usina de Furnas, em Minas Gerais. A energia excedente gerada por uma unidade consumidora, com micro ou mini geração distribuída, é injetada na rede. Em outro momento, quando a unidade precisa de energia da distribuidora, o excedente pode ser integralmente aproveitado, sem o pagamento de qualquer custo pelo fornecimento. A rede de distribuição de energia serve então como uma bateria, que guarda a energia produzida a mais e pode devolvê-la de acordo com a demanda do consumidor, em até 60 meses. Esse mecanismo é chamado de sistema de compensação de energia elétrica. A compensação integral da energia gerada foi fundamental para o sucesso da micro e mini geração distribuída no país, mas com o aumento dessa solução, alguns pontos desfavoráveis foram identificados. Chegamos então ao impasse. De um lado, as distribuidoras alegam que o atual sistema de compensação de energia elétrica impede uma remuneração adequada do uso da rede de distribuição, uma vez que a rede utilizada por todos é paga pelos consumidores que não possuem geração própria. De outro lado, instaladores e consumidores que aderiram à micro e mini geração destacam os benefícios da geração distribuída à sociedade e consideram que o modelo atual deve permanecer, de modo a permitir a consolidação do mercado. Diante dessa questão, a ANEL realizou a consulta pública nº 10 de 2018 e concluiu uma análise de impacto regulatório que aponta soluções para o crescimento sustentável da geração distribuída no país. Daniel Vieira apresenta agora os achados da nossa equipe técnica durante o estudo. Na análise de impacto regulatório que está em audiência, pesquisamos diferentes alternativas para uma mudança no sistema de compensação de energia elétrica. Elas se diferenciam pela forma como valoram a energia injetada na rede, considerando diferentes componentes da tarifa de fornecimento. A alternativa zero significa o sistema continuar como está hoje, ou seja, o consumidor injeta energia excedente na rede e posteriormente pode utilizar o mesmo quantitativo. Em outras palavras, a rede funciona como uma bateria com 100% de aproveitamento e a fatura mensal será correspondente ao valor líquido ao final do mês. Na alternativa um, o consumidor com geração pagaria pelo valor correspondente ao transporte na distribuição da energia que foi consumida. Considerando uma média nas tarifas do Brasil atualmente, isso seria o equivalente a cerca de 28% do valor do kWh utilizado, ou seja, é como se cerca de 72% da energia da bateria fosse reaproveitada. Já na alternativa dois, ele passaria a pagar por todo o transporte, na distribuição e na transmissão, pelo valor que foi consumido. Isso equivale em média a 34% do valor do kWh utilizado, ou seja, a bateria retornaria cerca de 66% da energia injetada. A alternativa três considera, no pagamento, a parcela do transporte e dos encargos, o que corresponde, na média, a um total de 41% do valor do kWh utilizado. Ou seja, é como se o consumidor recebesse de volta cerca de 59% da energia injetada na bateria. Na alternativa quatro, além dos custos elencados nas demais alternativas, o consumidor com geração distribuída também passaria a pagar pelas perdas que acontecem no transporte da energia. Isso representa cerca de 49% do valor do kWh utilizado, ou seja, a bateria entregaria de volta ao consumidor aproximadamente 51% da energia injetada. E na alternativa cinco, o micro ou mini gerador paga por todas as componentes tarifárias, com exceção da parcela correspondente à compra de energia, que é paga apenas pelo valor líquido da energia que é consumida ao final do mês. Essa proposta equivale ao pagamento de aproximadamente 63% do valor do kWh utilizado. Ou seja, a bateria devolveria 37% da energia injetada. Nós levamos em consideração o impacto de cada uma dessas alternativas no payback de quem adere à micro ou mini geração distribuída. Também levamos em conta que a atratividade do investimento em geração distribuída depende de outros fatores, como a incidência de impostos e a coincidência entre o consumo e a geração de energia. Na análise de impacto regulatório, nós da equipe técnica da Arnel avaliamos as diferentes alternativas de acordo com uma série de fatores. A geração distribuída traz como consequência uma redução do mercado da distribuidora, o que diminui a remuneração da concessionária e pode se traduzir como um custo para os demais consumidores. Por outro lado, essa geração traz alguns benefícios. A redução da energia a ser gerada centralizadamente, a diminuição de perdas de distribuição e de transmissão e uma maior disponibilidade de energia para ser entregue aos demais consumidores. Como benefícios potenciais, aqueles que não conseguimos valorar, mas sabemos que existem, estão a geração de empregos e a redução de gás carbônico. Com esse estudo, chegamos à conclusão que manter o sistema de compensação de energia na forma atual, por tempo indeterminado, resultaria em um aumento na tarifa dos demais consumidores que não possuem geração própria. Isso porque esses consumidores acabam pagando pela parcela do uso da energia que os consumidores com micro ou mini geração distribuída deixam de pagar. Mas nosso estudo também concluiu, para a geração local, aquela em que a compensação de energia se dá no próprio local em que ela é gerada, que é possível manter a alternativa zero por mais algum tempo, até que seja atingida a marca de 3,4 gigawatts de potência instalada aproximadamente. Quando se chegar a esse marco, sugerimos que seja adotada a alternativa 1, na qual a parcela de transporte na distribuição deixa de ser compensada. Isso significa que a energia injetada na rede pelo consumidor com micro e mini geração seria reaproveitada em cerca de 72%. Considerando essa proposta, estimamos que em 2035 atingiremos a marca de 17 gigawatts de potência instalada de geração local em todo o país. Quanto à micro e mini geração remota, aquela em que a compensação de energia se dá em local distinto do endereço onde ela é gerada, nossos cálculos mostram que a manutenção das regras atuais por um período longo pode gerar um impacto significativo nos demais consumidores. Nesse caso, nossa proposta é de alterar o sistema de compensação de energia para a alternativa 1, quando atingida a marca de 1,25 gigawatts de potência instalada em todo o país. Em nossas estimativas, isso ocorreria em 2022. Em um segundo momento, quando a geração remota atingisse a marca de 2,13 gigawatts, nós recomendamos que seja aplicada a alternativa 3, em que não são compensadas as parcelas de transporte na distribuição e na transmissão e a parcela de encargos. Isso equivale a dizer que a energia injetada na rede pelo consumidor com micro ou mini geração seria reaproveitada em cerca de 59%. Esse cenário permitiria a evolução gradual e equilibrada do mercado de geração distribuída, reduzindo os impactos para os demais consumidores. A estratégia que apresentamos permitirá que os consumidores com micro e mini geração distribuída continuem na regra atual, até o Brasil atingir a potência de 3,4 gigawatts em sistemas locais e 1,25 gigawatts em sistemas remotos. A previsão é de se ultrapassar 21 gigawatts até 2035, superando a potência instalada das usinas hidrelétricas de Itaipu, Santo Antônio e Giral Juntas. Isso equivale a mais de 13% da capacidade total de geração instalada no país atualmente, com redução na emissão de gases de efeito estufa e geração de milhares de empregos. Acabamos de mostrar aqui os principais pontos que estão em audiência pública para o aprimoramento do sistema de compensação de energia elétrica da micro e mini geração distribuída. Se você discordou de algum desses pontos ou quer fazer alguma sugestão, entre no portal da ANEL, procure a audiência pública que está aí na sua tela e envie sua contribuição. Obrigado pela audiência e até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto